Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Como vocês já devem saber, essa noite teremos mais uma WrestleMania SmackDown especial com uma temática clássica. O grande combate até agora confirmado é o de Cesaro contra Seth Rollins, uma rematch da WrestleMania. Além disso, também há muita expectativa do que o Roman Reigns irá falar após aposentar Daniel Bryan do SmackDown. E falando sobre o Roman Reigns recentemente, o seu manager Paul Heyman falou um pouco sobre a função que ele vem fazendo ultimamente. Ele sente que sua principal função foi fazer com que o Roman Reigns evoluísse em suas promos, algo que de fato aconteceu. Hoje em dia, ele não precisa mais falar por Roma. Roma consegue falar por si mesmo e decidir quais são suas ideias. Atualmente, sua função como manager é muito mais falar sobre os adversários de Roman Reigns. E no final, sempre deixar claro que independente do nível do adversário, sempre o Roman Reigns estará acima. E uma polêmica que vem caminhando a semana inteira com certeza é a de Mick James e o lixo. Pra quem ainda não sabe, Mick James na última semana havia revelado que recebeu seus pertences da WWE após ser demitida dentro de um saco de lixo. E recentemente, a ex-reporter e apresentadora da WWE, Renee Young, revelou que o mesmo já aconteceu com ela. Além de receber seus pertences após ter sido demitida em um saco de lixo, muitas vezes chegavam coisas que nem lhe pertenciam. Ou seja, isso só mostrava que quem separava acabava por muitas vezes nem sequer prestar atenção. No fim das contas, pelo menos mostrou que não era bem um problema que se tinha com Mick James, já que outros lutadores também passavam por esse tipo de desrespeito. E outra coisa que também não para mais de ser falada nessa semana é sobre Daniel Bryan e seu contrato com a WWE. Como vocês puderam ver, o mesmo acabou saindo do show do SmackDown na semana passada e essa semana também foi quando expirou o seu contrato. E agora está sendo relatado que a WWE pretende apelar e oferecer muito, mas muito dinheiro para que Daniel Bryan permaneça. Essa estratégia financeira seria uma tentativa da WWE fazer com que Daniel Bryan não fosse para nenhuma empresa concorrente. Lembrando que nesses últimos anos, a WWE fez esse tipo de estratégia com outros lutadores, como por exemplo, Edge e AJ Styles.